E aí pessoal, vamos para o terceiro e último vídeo sobre nutrição e e-sports, que é basicamente o esporte de jogos eletrônicos que está numa crescente e consequentemente está tendo atenção de praticamente todo o planeta em diversas áreas, tudo bem? Então só para a gente fazer um resumo do primeiro e do segundo vídeo, no primeiro vídeo eu falei sobre os minerais que são fundamentais para potencializar e garantir uma boa saúde do seu cérebro e consequentemente potencializar o seu gameplay. O segundo vídeo foi relacionado sobre as vitaminas e esse vídeo em específico eu vou falar sobre os suplementos, tudo bem? Mas para a gente fazer um resumão e um pouco mais completo, para ficar um pouco mais prático, basicamente estão aqui todos os listados nos outros vídeos dois anteriores relacionados com mineral, falei do zinco, do ferro, do magnésio e quando envolvemos sobre as vitaminas que conseguem potencializar a cognição, vitamina B1, B3, B6, B9, B12, vitamina C, D e E. Então, se a gente for falar, por exemplo, do zinco, vamos fazer um resumo de todas elas. O zinco é imprescindível para melhorar a sua memória e o controle da sua atenção, fundamental, extremamente necessário naquela última safe do Apex Legends, por exemplo. Quando você pensa sobre o ferro, importante para a alta concentração, memória, aquele rápido tempo de reação e você ter todo o processamento do que está acontecendo na sua tela. Diversas informações sendo jogadas ao mesmo tempo. Numa fight, numa luta, por exemplo, de Dota 2, sendo extremamente necessário para você verificar os cooldowns que foram rodados, quais são os skills que devem ser jogadas, o momento correto, o posicionamento. Quando você pensa sobre o mineral magnésio, importante principalmente para aqueles indivíduos que têm uma alta carga mental, para garantir principalmente uma saúde, uma segurança dessas suas experiências emocionais. Imagina como esses jogadores, esses atletas cibernéticos, conseguem ficar, se eu assistindo fico emocionado num 14x14 de um CSGO, imagina um jogador, a emoção que está na pele dele. Então o magnésio consegue controlar, até porque níveis mais baixos de magnésio podem prejudicar e favorecer, induzindo ainda mais uma ansiedade e comprometendo esse seu gameplay. Sobre vitaminas do complexo B, ele é um suporte principal para garantir aí todo o funcionamento do seu sistema nervoso, para comunicação, para informação, para sua cognição, concentração, atenção. Então imagina como eles fossem um suporte do Overwatch 2, né, a Kiriko, garantindo aí com que você faça a sua atuação, que vai ter sempre alguém para ficar te curando, tá bom? Então, vitamina C e vitamina E, esses jogadores passam por muito estresse, um estresse mental, né, são muitas emoções, como por exemplo um defuso, um clutch, aquela necessidade para você realmente conseguir fazer um ponto. Então realmente por aumentar e elevar esse estresse, compostos antioxidantes são extremamente necessários, como por exemplo, presentes na vitamina C e na vitamina E. Quando você pensa sobre a vitamina D, é para garantir e melhorar a sua saúde mental, né, então talvez aquele rage que você faz quando toma uma derrota no League of Legends, poderia aí ser corrigida, não vou dizer que foi corrigida também, estou falando demais, mas poderia auxiliar com a suplementação de vitamina D, até porque você provavelmente não sai muito do quarto, então você não expõe-se tanto ao sol, consequentemente seus níveis de vitamina D devem estar reduzidos, isso pode comprometer principalmente o seu sistema imunológico. Então caso você queira saber mais sobre dosagem, sobre fontes alimentares, sobre sintomas associados na deficiência, dessas minerais, dessas vitaminas que foram citadas anteriormente, acesse os vídeos anteriores, né, a parte 1 e a parte 2, vai ficar na playlist sobre nutrição e e-sportes. Vamos falar agora do tema do vídeo, que é sobre os suplementos que vão garantir e potencializar essa sua performance, esse seu gameplay. Primeiro podemos começar com a cafeína, a suplementação de 3mg por cada quilo de peso de cafeína em jogadores que estavam lá praticando o seu em, né, praticando a sua mira em diversos targets, diversos alvos, em um jogo eletrônico conseguiu potencializar o tempo de reação e a precisão, a acurácia referente aos acertos, principalmente porque a cafeína conseguiu promover um sinal maior de alerta no seu cérebro, tá bom? Alguns indivíduos falam em relacionado sobre os energéticos. Tem um artigo específico sobre o consumo de energéticos em jogadores de League of Legends, o famoso LOL, e foi verificado que esses jogadores que consumiam energéticos não tinham uma melhora da performance nesse jogo. Então, relacionado sobre as evidências científicas, parece que o energético realmente não é tão efetivo como, por exemplo, a própria cafeína, em umas dosagens um pouquinho mais altas. Outro suplemento que consegue melhorar e garantir uma melhora do seu gameplay e, consequentemente, fazer com que você potencialize esse destaque no seu grupo de amigos em jogos eletrônicos, é a L-teanina. A L-teanina, ela consegue aí, principalmente associada com a cafeína, ela consegue potencializar os benefícios da cafeína e ainda provocar um relaxamento. Então, é muito comum alguns indivíduos, por exemplo, consumirem cafeína e, mesmo aumentando o sinal de alerta e concentração, aumenta a agitação. Então, associado com L-teanina, vamos passar uma dosagem citada no protocolo do artigo, 250mg de L-teanina associados com 150mg de cafeína, conseguiu garantir uma maior concentração, da mesma maneira que conseguiu manter um estado emocional desses indivíduos. Então, se é pra cravar a mira de Alpi na esquina, fica lá parado até realmente aparecer um jogador. A L-teanina, ela é encontrada principalmente nas plantas, na camélia sinensis, no chá verde, tá bom? Próximo aqui não é necessariamente um suplemento, você poderia fazer a suplementação, mas você encontra de uma fácil maneira na alimentação, que é relacionado sobre os polifenóis. Polifenol é presente na uva, nas berries, então podemos citar aqui o morango, posso citar a blueberry, que é o mirtilo, posso citar, por exemplo, a mora, posso citar, por exemplo, a framboesa. Adicionando esses alimentos na sua rotina, você consequentemente vai elevar os seus níveis de polifenol e vai garantir menor estresse mental e menor ansiedade. Normalmente essas coisas acometem jogadores de e-sports e também garantir uma maior velocidade de atenção, pra você não tomar aquela throwing knife de 350km de uma jet, por exemplo, no Valorant. Bom, cacau. Aqui em específico sobre os flavonoides do cacau. Normalmente esses jogadores tem algumas alterações no ciclo circadiano, ficam horas e horas sem dormir, viram a madrugada, isso atrapalha bastante aquela saúde, aquela higiene do sono, isso pode provocar uma fadiga mental. O cacau ou os flavonoides conseguem reduzir essa fadiga, potencializar principalmente a sua memória e a sua concentração. Então relacionado com o tema que é o e-sports, pra você não tomar aquele décimo terceiro hook que você tomou do hot dog pra cair naquele poço. Então prestar atenção na partida, onde você consegue obter no chocolate rico em cacau 70%, 80%, 90%, quanto maior o teor de cacau, melhor. Uma receita que eu posso te passar que fica gostoso. Parece um Nescau, parece um Toddy. Basicamente você compra aqui o cacau 100% daqueles dois frites que você encontra em mercado, associa com até três scoops de whey protein de chocolate da Growth, que já tem edulcorante, já tem adoçante, já deixa um saborzinho doce. E associa também, mistura com leite, no caso eu gosto do leite lético, que é um tipo A2, A2, que é o melhor tipo de leite que tem. Associando esses três fica um sabor bem gostoso, os pacientes gostam e também consegue ajudar nessa fadiga mental. Suco de beterraba. Olha aqui, cognição em exercícios repetidos prolongados. Quando você fica lá naquela questão de treinamento ou jogando por muitas e muitas e muitas horas, normalmente aquelas horas finais do seu gameplay não são tão produtivas quanto as suas horas iniciais. O suco de beterraba consegue fornecer e auxiliar pra você potencializar esse seu tempo de reação durante essas jornadas mais prolongadas. Talvez interessante pra você conseguir treinar, pra finalmente conseguir fazer aquela construção sem quebrar tudo no Fortnite, por exemplo. E associado sobre uma receita, cito aqui por exemplo a beterraba, que você pode misturar com o suco. Você pega basicamente um liquidificador, joga um litro d'água, coloca suco de limão ou suco de laranja ou suco de acerola. Coloca também pedaços de beterraba e bate no liquidificador. Faz depois, só basta você coar e tá aqui o seu suco de beterraba. É só você tomar ao longo do seu dia, né? Não precisa tomar também 3 litros de suco de beterraba, mas só de você incluir você consegue ajudar, principalmente por fornecer fontes de nitrato. Criatina. Muitos associam a creatina apenas pra ganho de massa muscular, mas a creatina é um potente protetor do seu cérebro, garantindo principalmente uma neuroproteção. A suplementação de 5 gramas de creatina conseguiu compensar noites mal dormidas da mesma maneira que também conseguiu melhorar a sua cognição, o desempenho, a memória, o tempo de reação e também o humor desses atletas cibernéticos. Então, olha só, outro benefício pra creatina, mas também muito mais interessante, muito maior a sinalização de creatina se ela também estiver associada com a prática de exercício físico, de atividade física. Pré e probióticos. Aqui falando especificamente de probióticos, posso citar aqui diversas marcas, como por exemplo, com uma única cepa, no caso o Culturelli, ou com 4 cepas, aqui com probiatópio, aqui com mais uma múltipla cepas, que já envolve as 3 camadas do seu intestino, no caso o Sinfor da Vitafor. Minha sugestão, toda vez que você for fazer uma suplementação de probiótico, tome um sachê ou dois, de acordo com a recomendação prescrita pelo profissional, antes de dormir em jejum pra ter uma maior atuação. Ela consegue ter uma comunicação, o seu intestino consegue ter uma comunicação direta com o seu cérebro, da mesma maneira que o seu cérebro consegue ter uma comunicação direta com o seu intestino. Fornecendo probióticos e garantindo uma boa saúde intestinal, você vai fornecer informações benéficas pra região do seu cérebro, potencializando principalmente resolução de problemas, raciocínio, atenção, tomada de decisão, aprendizagem e a própria criatividade. Não é um caso de esportes, mas eu coloquei por exemplo no cenário de um Minecraft, por exemplo, pra você conseguir fazer uma criação a partir aí da sua potencial, perdão, da sua potencializada criatividade. Luteína, o último suplemento que a gente vai falar nesse vídeo pra finalizar a saga aí de nutrição e esportes. Quando você fica horas e horas e horas no seu computador, jogando, treinando, consequentemente a sua visão começa a cansar. E essa redução da sua visão, você começa a atrapalhar um pouco esse seu desempenho. A luteína é um componente presente principalmente no abacate, até que muitos artigos associados falando do esportes fez uma associação com o consumo de abacate ou de avocado, ou ervilha, ou couve, ou espinafre, foram capazes de elevar esses níveis de luteína. E a luteína é um protetor dos seus olhos, consequentemente reduziu aquela sua visão cansada e garantiu maior desempenho aí nesse seu gameplay. Se for pensar em suplementação, até 20mg, 6, 12mg já é mais do que o suficiente. Então pessoal, esse aqui é sobre o tema sobre nutrição e esportes, assista os três vídeos e compartilha com seu squad, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.